Vira Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje é sexta-feira e como toda sexta-feira agora nesse canal, eu trago alguma dica maravilhosa pra você curtir o seu final de semana. E a dica de hoje é um documentário longa-metragem, Apenas 10% é Mentira, que é um documentário brasileiro de 2010, dirigido e escrito por Pedro César. Esse doc vai falar da vida e da obra do nosso maravilhoso poeta Manuel de Barros, que já nos deixou há algum tempo. Se você não o conhece, é uma oportunidade de conhecê-lo. Se você já o conhece, você vai ficar mais encantado ainda com a sua obra. Passei 10 anos no Pantanal, com a minha mulher. Depois de 10 anos, eu consegui que a minha fazenda desse renda pra eu ficar à toa. Significa o seguinte, eu ficar à toa é eu ficar à disposição da poesia. Então eu comprei o ósseo. Aí que eu pude ser um vagabundo profissional como eu sou agora. Esse documentário tem um subtítulo que é uma desbiografia do Manuel de Barros, porque ele era um cara que não gostava de dar entrevistas, faladas com câmera, com gravador e tal. Ele respondia muito às entrevistas que faziam com ele por escrita, porque é a maneira como ele conseguia se expressar melhor através das palavras. E também ele diz muito durante o documentário do quanto que a poesia, ela tem que ser simplesmente sentida, sabe? Que ela não deve ser explicada. Que uma poesia que ela passa por uma análise, por uma interpretação, pra ele não serve, pra ele não significa, pra ele aquilo não é poesia. E eu acho isso muito maravilhoso. Aí o Dayust também falava bastante isso, né? Que poesia não se explica. Eu gosto bastante da estética desse documentário, porque ele é bem rústico, assim como a própria escrita do Manuel de Barros, que é aquela coisa de carpintaria mesmo, de escrever à mão, de escrever no papel. O Manuel de Barros, ele tinha mania de escrever em vários bloquinhos, em caderninhos que ele fazia, todos eles artesanalmente. É um trabalho muito, muito, assim, primitivo e bonito mesmo, sabe? Poético, no sentido mais literal da palavra poético. Nesse documentário, a gente tem várias entrevistas com o próprio Manuel de Barros, que ele aceita, né, fazer parte desse documentário. Tem depoimentos de muitos leitores. Tem até a Elisa Lucinda, que dá um depoimento super bonito, pra quem gosta de Elisa Lucinda. Uma coisa boa é que esse documentário está disponível no YouTube. Infelizmente, a qualidade do documentário que está no YouTube não é das melhores. Eu fiquei um pouco incomodada com a qualidade de imagem. Então, se você conseguir outras possibilidades de conseguir esse documentário, vale mais a pena conseguir uma qualidade de imagem melhor. E ele ganhou alguns prêmios na época. Ele ganhou o prêmio de Melhor Documentário Longa-Metragem no 2º Festival Paulínia de Cinema em 2009. Ele ganhou também mais dois prêmios no 5º Festival Cine Goiânia em 2009, de Melhor Direção de Longa-Metragem Documentário e Melhor Filme Documentário Longa-Metragem. É um documentário muito quentinho no coração. Ele tem mais ou menos uma hora e meia de duração. O Manuel de Barros é uma pessoa encantadora. E além de ter sido um grande poeta, ele vai te dar uma aula de humanidade, sabe? Das coisas simples da vida mesmo, de que não se precisa de muito pra se viver. Ele tem uma filosofia de vida muito parecida com a filosofia de vida do Mujica. E eu consigo ver uma intersecção nessas duas seguras. E pra mim é o meu objetivo de vida, o meu ideal. Eu tô muito longe de chegar nessa simplicidade. Mas é uma busca, sabe? Logo após que eu vi esse documentário, eu gravei um curta poético que foi ao ar no domingo passado, chamado Caso de Amor. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na caixa de descrição, junto com outro vídeo que eu fiz do Manuel de Barros, que é mais antigo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. não deixem de acompanhar esse documentário. Curtam esse vídeo, compartilhem essa dica preciosa com os seus amigos. Inscrevam-se no canal se vocês não forem inscritos. Apoiem meu canal na plataforma do Apoia-se pra contribuir com a manutenção de produção de conteúdo desse canal. Isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus